Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro não tá louco Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me denso É só de paredão É pra tomar todas hoje Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar Levanta o copo Me afogando no ar O som do carro não tá louco O som do carro não tá louco Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Aumenta o som Aumenta o som do paredão Sofrimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço